Um dos momentos mais famosos da Expo Inter, o banho de leite. O gesto celebra as campeãs do concurso leiteiro da raça holandesa. Este ano, a vencedora jovem foi a vaca Tang Roberta, que produziu quase 66 litros de leite em 24 horas. O proprietário é do município de Farroupilha. Ninguém fica campeão aqui na Expo Inter. Ele fica campeão em casa, dedicando-se aos animais. E aqui, evidentemente, fazendo os tratos. Quem está aqui atrás segurando a vaca fez tratos de tantas e tantas horas, com muito cuidado, zelo e conforto para esses animais, para que pudessem expressar a sua competência. A grande campeã na categoria adulta foi a vaca 266 Damasco. Ela produziu 76 litros e meio de leite. Essa é uma vaca que, há 17, 20 anos, começamos com vaca de leite. E essa é uma das primeiras famílias de vaca que nós tivemos. E fomos sempre procurando melhorar a genética, acasalamentos e tal. E vem vindo de tempos. E essa é uma vaca que se destaca por produzir bastante leite, por ter uma saúde ótima, forte. E daí, chegou a oportunidade de participar das feiras. Ela estava num momento bom. E daí, viemos com ela mesmo.